Gargalha ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta gavroche, salta clão varado, pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza, vamos, retez os músculos, reteza, dessas macabras piruetas daço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. E até a próxima.